Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade. Permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença Eu Sou em ação. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu Sou é a única presença atuando aqui. Através da presença que Eu Sou, as aspirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas mãos e meu uso e nada pode deter este fluir. A presença Eu Sou governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na Terra e em todos os lugares onde vou o poder atuante e transformador da presença Eu Sou. Eu absorvo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença Eu Sou. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença Eu Sou atuante. Ordena a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo o quanto preciso saber da minha presença Eu Sou. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença Eu Sou, carregue esta coisa com amor, energia, poder. Amada presença Eu Sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Em meu íntimo há força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença Eu Sou me garante toda a assistência necessária. Eu Sou a presença harmoniosa que prevalece sempre sobre qualquer condição. Eu Sou a presença governante dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu Sou a presença governante e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação de meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu Sou a presença conquistadora. Eu ordeno a esta presença Eu Sou que governe perfeitamente minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença Eu Sou. Eu Sou é a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença Eu Sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu Sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu Sou a opulência de Deus hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu Sou a presença atuando em toda parte. Eu Sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu Sou a presença da saúde perfeita. Eu Sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu Sou a mente pura de Deus. Eu Sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu Sou minha visão e audição perfeitas.